E a gente abre a edição de hoje com uma pergunta. Você já sabe o que vai fazer agora à tarde? Ainda não? Olha, eu tenho um convite bem bacana, viu? Tá rolando hoje a primeira corrida dos transformadores no Cartódromo Internacional de Birigui. E é pra lá que nós vamos agora falar com a repórter Jéssica Tábuas. Boa tarde, Jéssica. Como é que tá a movimentação por aí? Oi, Andréia. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o SBT Interior ao vivo. Olha, a movimentação aqui no Cartódromo Internacional de Birigui é grande, viu? Isso desde as primeiras horas da manhã. E como a gente sabe, isso tudo porque hoje acontece a primeira corrida dos transformadores. Como a gente pode ver, eu vou mostrar aqui nas imagens, muitos pilotos já estão correndo de kart. E além de toda essa emoção, essa adrenalina, tem também a concentração. E olha, quem vem assistir aqui a essa corrida, participa também, viu, Andréia? Sabe como? Torcendo muito e ficando na expectativa pelo grande ganhador. Bom, mas o melhor de tudo nessa história é que o dia só tá começando. Ainda tem muita coisa boa pra rolar, por isso eu vou conversar agora com o diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto, pra falar um pouquinho mais sobre esse dia tão especial aqui pra região. Barreto, boa tarde pra você. Começa dizendo, esse realmente é um dia único aqui pra gente, né? Tudo bem? Acho que sim. Acho que a gente foi feliz em ter feito esse evento aqui com o Ricardo do Speed Park. Trazer um evento desse porte aqui pra Arasatuba. A programação continua, muitas corridas ainda vão rolar por aqui. Vai, vai. Até o final do dia. Essa é a segunda bateria, são cinco baterias, cinco empresas disputando, concorrendo aí pelo grande prêmio. E convido a quem tiver assistindo o jornal que venha aqui pro Cartodomo. Final do dia, tem Otávio Mesquita, os artistas do SBT Interior, Sheila Mello, que é a madrinha do evento, que vai entregar o grande prêmio ao vencedor. E que além do troféu, ganha uma viagem para o Nordeste. Uma curiosidade pra quem gosta aí e nunca teve coragem de andar de kart, é que uma premiação boa vai rolar pela plataforma To Play e também SBT Interior, né? Isso. A gente tá transmitindo. Convido também quem quiser assistir depois, ao vivo. Nós estamos transmitindo o evento através do To Play. SBT Interior com barra To Play. E concorre a prêmio quem estiver lá assistindo e torcendo pelas equipes. Ótimo, obrigada pelas informações. É isso aí, recado dado. O dia tá começando, então, o programa. Pegue sua família e venha aqui pro Speed Park em Birigui, porque a entrada é de graça, viu, Andréa? Coisa boa, hein, Jéssica? E por enquanto são essas informações, mas a gente volta daqui a pouquinho com a Jéssica. E é isso aí, gente. Reforçando, então, já foi dito agora há pouco, né? Pra você não perder nada, a nossa plataforma To Play está ao vivo durante todo o evento e quem participar da live no Facebook do SBT Interior concorre a uma corrida no Speed Park. E a gente volta a falar ao vivo com a repórter Jéssica Tabos, que está no Cartódromo Internacional de Birigui, onde está sendo realizada a primeira corrida dos transformadores. Olá, Jéssica! Oi, Andréa, é isso mesmo. Eu volto aqui a falar ao vivo do Speed Park em Birigui. E olha, essa primeira corrida dos transformadores começou cheia de emoção. Muita coisa boa já aconteceu por aqui. Muitas emoções, como eu disse. Inclusive, aquele tradicional palpite de quem será que vai levar toda essa premiação maravilhosa que o nosso cinegrafista Marco Leandro está mostrando pra vocês de casa. Mas olha só, dá até vontade de ganhar esse prêmio e levar pra casa, né? Mas olha, a gente fez uma reportagem logo cedo com esse pessoal sobre o palpite, também com alguns pilotos, pra falar aí da expectativa e, claro, da empolgação pro dia de hoje. Vamos ver! Amanhã da primeira corrida dos transformadores começou a ditada no Cartódromo Internacional de Birigui. Pilotos de kart de todo o Brasil, público em geral e até artistas do SBT chegaram cedo pra prestigiar o evento. Eu já tinha visto fotos da construção desse cartódromo. E aí eu fiquei impressionado, falei, gente, que qualidade. Isso aqui é uma qualidade internacional. Não tem, mas nem São Paulo, nem o autódromo, o cartódromo de Interlagos, é tão perfeito como esse aqui. Aí, quando eu soube do evento, recebi o convite, falei, obrigado. Nas primeiras horas, os convidados acompanharam a escolha das equipes. Este grupo de amigos está confiante pra disputa. E todos eles querem a mesma coisa, ganhar a competição. Essa aí é minha, não tenho a que tira. Drenalina é mil e com certeza campeão. A corrida dos transformadores é um projeto inédito na região. Então a gente selecionou cinco empresas que são agentes transformadores ali do seu meio social, que ajudam a evoluir a vida das pessoas que trabalham, que dependem dali. Então vai ser uma competição saudável entre elas. E cada equipe vai ter um coach profissional, seja de Fórmula 1, seja de kart. Além da expectativa, os participantes aproveitam cada segundo antes da largada pra trocar experiências. E Felipe Nasser, piloto que já correu na Fórmula 1, é um dos instrutores. Estamos aqui no cartódromo do Speed Kart, com o pessoal do SBT. Eu sou um dos coaches daqui de alguma das equipes. E fiquei impressionado com a estrutura e poder voltar nessas lembranças de memória de kart. Então isso é bem legal. É, ficou com vontade de quero mais, né? Eu sei, porque eu também estou também nessa mesma situação. Mas olha, calma, porque dá pra vir aqui hoje e aproveitar tudo de bom que o Speed Park tem a oferecer. Viu? Primeira corrida dos transformadores. Hoje várias corridas vão acontecer ao longo de todo o dia. A próxima começa já a partir das duas horas da tarde. E olha, um pouquinho mais tarde tem a presença ilustre da eterna rainha do Tchan, Sheila Mello. Então você não pode perder. A entrada é de graça. Estou te esperando, hein, André? Pois é, Jéssica. Olha, não tem como perder mesmo. Ainda mais de graça. Então a gente te aguarda com novas informações. Aí no decorrer da semana a gente traz até reportagens, né, sobre esse evento. Tchau, Jéssica.